olá pessoal tudo bem com vocês estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal do sítio jerusalém hoje pessoal quero compartilhar a nossa plantação de abacaxi pérola hoje estou por aqui aguando um mato pessoal tem um matinho aqui só aqui no aceiro mas pra dentro não tem não pra dentro o mato é ralo pessoal estou aqui aguando esse matinho essa aqui é a nossa plantação de abacaxi pérola pessoal a gente já fez a indução pessoal fizemos a indução dia 11 dia 11 de de maio já vai fazer 15 dias a próximo sábado agora a gente já fez a indução e aqui essa é a nossa plantação pessoal o sábado agora vai fazer 15 dias que a gente fez a indução para vir os frutos após a indução a gente tem que esperar quarenta dias olha lá isso branco aqui é a o cabureto que a gente colocou para fazer a indução quando coloca o cabureto quando ele toca na água ele ferve e isso daqui é que nem fosse a fumaça né aí fica aqui ó mas daqui quarenta dias começa a apontar o fruto ali bem pequenininho aí nós já vamos para a próxima etapa que é fazer o combate aguar o fruto aguar o fruto para não dar praga já estou por aqui aguardando esse matinho ó essa é a nossa plantação pessoal em breve em breve eu vou estar trazendo mais vídeo para o canal quando o fruto sair vou fazer mais vídeo agora vou estar mostrando para vocês ó então vamos lá vamos lá é isso aí pessoal você que você que assistiu esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva ative o sininho para receber a notificação dê aquele joinha comente compartilhe muito obrigado é Obrigado.